Será que é viável importar bolinha de beat tênis? Fica ligado que é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Bem-vindo, importadores, a mais um programa do Produto Validado, onde a gente tá aqui pra te inspirar e provar através de uns números que vale a pena você iniciar a sua importação. E hoje eu trago aqui o Douglas Naranen. Tudo bem, Douglas? Tudo e você, Grace? Tudo jóia, graças a Deus. O Douglas é coordenador aqui de pesquisa na China Gate. Isso, né, Douglas? Isso. Faz quanto tempo que você tá fazendo isso já? Eu tô na pesquisa, vai fazer três anos, em setembro. Uau, já viu muita pesquisa então passando, né? Já viu de tudo um pouco, né? Cada produto diferente, mais diferente um do outro, né? Exatamente. Tem produtos que a gente até se surpreende, que a gente não imagina que existe. Que existe, né? E aqueles produtos também que você fica assim, nossa, pra que a pessoa vai usar isso? Deve ter também disso, né? Sim, exatamente. Legal, então. Então, vamos lá. Então, a gente vai conversar hoje sobre bolinha de beach tênis, é isso? Isso. É que a gente percebeu que o beach tênis, de um tempo pra cá, vem ganhando espaço, não só em cidades litorâneas, como quem esperava que ganhasse. Sim. Mas tá invadindo as outras cidades mais no interior. Por exemplo, aqui em Maringá, já tem vários lugares que tem quadros especiais pra beach tênis. É verdade, é verdade, assim, lá perto, na Gertner, né? Lá naqueles novos prédios. Bem, quem não conhece Maringá, a gente tem aqui uma nova região sendo construída, né? E tem muitos prédios novos lá naquela região. E tem agora um monte de quadros lá, né? Sim. E eu, assim, eu tenho visto pelo menos no meu Instagram, amigos colocando que estão indo lá. E, assim, cara, foi um boom, assim, né? De repente apareceu pra mim, pelo menos, todo mundo. Ai, tô aqui jogando beach tênis, tô aqui jogando beach tênis. Bora jogar. Bora jogar, é isso. Você já jogou? Ainda não. Eu também não, vai falar bem a verdade. Eu ainda não fui mordida pelo esse mosquitinho aí. Mas também quando morder... É, pelo que eu tenho percebido, assim, é um pouco... É mais fácil do que jogar tênis, né? Vamos dizer assim. É melhor do que jogar vôlei também, né? É um misto ali e, pelo jeito, tem fisgado muita gente, né? Eu trouxe até algumas notícias que mostram isso. Que legal. Porque as quadras, por exemplo, em São Paulo, já são mais de 700 quadras de beach tênis. Uau! Meu Deus, 700 quadras em São... Caraca! Não imaginei que tava assim, porque aqui a gente tem algumas, mas 700? Caramba! Então, se proliferou de uma forma que ninguém esperava. Então, o esporte tá realmente muito popular. Caramba! Muito mesmo! E pensando nisso, que a gente resolveu trazer ele como o produto validado de hoje. Legal! Uma solução, um produto que tá na onda, né? Não é... A gente não sabe quanto tempo vai ficar, mas tem muitos esportes que acabam ficando, né? Na verdade, né? Que não é só o boom, né? Depois acaba ficando, né? Exatamente! As matérias apontam isso. Que é um esporte que tá na onda, mas que ele veio pra ficar. Que não é só mais um entre os outros. É, porque na verdade, assim, você tá sempre buscando algo que te dê prazer, que você possa fazer um exercício, mas que não precise ser aquela coisa monótona, né? E o beat tênis é uma solução, né? E construindo essas quadras que estão sendo construídas agora, fica muito fácil, né? E bacana, né? De você poder praticar. Exatamente! Eu vi ali, que tá escrito na outra notícia ali, que mais de 700 mil praticantes desse esporte, que nasceu na Itália, estão agora no Brasil. Uau! 700 mil! É muita gente, né? É muita bolinha que dá pra vender! Pra ser muita gente! Com certeza, essas principais cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, devem ter lojas já, se não for especializadas, vai ser tipo uma dessas grandes lojas de rede, já com um stand só pra beat tênis. É, então, aproveitando e falando do NIS, você acha que ia ser bacana, assim, pra que tipo de pessoa pra tá importando esse produto, né? Vale tanto pra pessoas que já são da área de esportes, de prática esportiva, que daí seria um produto a mais pra agregar no seu catálogo, quanto uma pessoa que tá iniciando a importação, porque não é um produto com um valor tão pesado pra fazer a primeira importação. Pra tentar, né? Vamos dizer assim, né? Legal! E é um produto que o desenvolvimento de mercado não vai ser tão difícil quanto trazer um produto que ninguém conhece. Sim! Um produto mais inovador. É, é verdade, né? Porque, às vezes, assim, se é um produto inovador, você tem que convencer as pessoas de que aquele produto é legal, é bacana, vamos dizer assim, né? Esse produto não, né? É um produto que você vai utilizar ali, já todo mundo conhece o que é uma bolinha, né? De tênis e agora beat tênis. Tem diferença entre a bolinha de tênis e de beat tênis? Olha, falando de uma forma grosseira, não. Do alto do meu conhecimento, não. São bem similares. Claro que deve mudar alguma coisa, porque vai na areia. É, os oficiais também, talvez, do tênis, precisam ter, talvez, uma gramatura, uma circunferência, enfim. Às vezes, os oficiais podem mudar um pouco. Mas, assim, na busca que você viu ali, que já foi feita, a de tênis ou de beat tênis é a mesma coisa. A gente pesquisou mais focado em beat tênis mesmo. Entendi, vocês não entendem? Entendi, perfeito. Então, tá. Legal, então. Bacana. E lá na China? É fácil de encontrar esse produto? É complicado? São poucos fornecedores? Muitos que tem? Como é que é? Então, esse produto até que foi bem simples de achar no Alibaba, porque a gente começa a busca de fornecedores pelo Alibaba, depois vai desenvolvendo eles no chat ou por e-mail ou por qualquer outra forma de comunicação. E não foi das pesquisas difíceis. Tem bastante fornecedor, ele desenvolve um diálogo ali legal. Legal, bacana, então. E por quanto que foi encontrado esse produto lá na China? Então, o primeiro anúncio que nós encontramos foi entre 0,18 centavos de dólar e 0,50. Claro que tem aquela variação, que ali é só um preço chamariz, que é pra chamar atenção, mas fica em torno disso de primeiro momento. Legal. E aproveitando, já tem o preço ali, a quantidade mínima pra customizar o produto. Ah, legal. Tá avisando ali, né? 5 mil peças, né? Pra customizar. Isso, pra customizar tanto a logo na bolinha, que é possível pôr a logo na bolinha, quanto customizar a caixa. Legal, bacana também. Ele comentou alguma coisa sobre como que vai ser a caixinha desse ou não? Não trouxe. Desse a gente não trouxe. Não, tá, beleza. Legal, mas 5 mil bolinhas, então, dá pra customizar tanto, colocar o nome na bolinha mesmo, né, ali, com o que você quiser e também na embalagem. Legal, show de bola. E depois que vocês conversaram, que preço que vocês conseguiram? Porque, né, assim, né? Uma coisa é o que tá escrito ali e a outra coisa é o que tá na conversa, né, com o chinês, né? Gente, a China, né, eles têm essa prática que aqui no Brasil é um absurdo pra nós, né? Sim. Como é que você coloca um preço e daí na hora que você vai conversar é outro? E eu já vi engraçado que às vezes, assim, é pra mais ou às vezes é pra menos. Ele anuncia por um dólar e você vai conversar, sabe, por 50 centavos de dólar, né? Sim. Então é bem engraçado, né? Nem sempre é um chamariz às vezes. Eu não entendo por que que eles colocam mais caro e ao conversar a gente consegue mais barato, né? Exatamente. E é um mistério que ronda aí nossos negócios. O mistério do preço. Porque sempre tem essa armadilha, digamos assim, do preço que a gente nunca sabe se ele realmente é. Por isso a gente sempre recomenda entrar em contato com o fornecedor pra confirmar o preço. Sim. Não ficar só olhando pelo anúncio. E daí vocês entram em contato com o fornecedor através do quê? A gente entra em contato através... primeiramente a gente busca sempre entrar em contato por e-mail pra ter ele formalizado. Não tendo nenhum meio de contato ali na página deles do Olibabá, a gente entra em contato pelo chat. Legal. Então tem essas duas formas iniciais de contato. Show. Aí do e-mail ou do chat a gente consegue desenvolver outras formas. Que aí seria o WhatsApp, que poucos fornecedores na China têm porque lá o aplicativo é bloqueado. Então só quem tem aquela rede particular que é VPN consegue acessar. Ou pelo e-chat, que é como se fosse um WhatsApp, só que chinês. Que daí é o que eles mais utilizam. É, né? Então é uma dica bem legal, né? Pros nossos clientes aí, né? Nossos clientes não, nossos telespectadores. Ter esse e-chat, né? É só ir lá no aplicativo, né? No seu App Store ou Google Store e colocar o e-chat, né? O i que é w-e e chat, c-h-a-t, né? E você baixar ali, você vai colocar o seu número mesmo, né? De WhatsApp ali pra cadastrar. E é uma forma muito rápida de conversar com eles, né? E é bom sempre ter um amigo que já possui porque ele precisa de validação. Ah, é verdade. Se você precisa enviar o código, o QR Code pra um amigo ler, ele valida e já te desbloqueia. Então, ó, nós, CharnaGate, somos seus amigões, hein? Se você for nosso cliente, pode pedir pra gente que a gente valida pra você que aqui todo mundo tem o e-chat aqui na CharnaGate, né? Sim. Beleza, então. Então, vamos lá. Qual foi o preço que a gente acabou encontrando? Então, eu trouxe aqui o preço que a gente encontrou foi 0,38 pra 10 mil unidades. 0,31 centavos de dólar pra 50 mil unidades e pra 200 mil unidades foi 0,27 centavos de dólar. Legal. Ele tem as informações do produto. Uhum. Que vai interessar pra realmente quem conhece dele, né? Saber qual é o preço, o diâmetro, que foi o que eu falei, né? Que às vezes, provavelmente, vai ter que ter um peso específico, um diâmetro específico se for um jogo mais profissional, né? Exatamente. Legal, beleza. Nós trouxemos também o preço na Hacomart. Bacana, vamos ver então quanto é que fica. Ali tá o preço primeiro em renminbi e depois em dólar. O preço tá bem similar. Bem similar mesmo. A única diferença que eu tô vendo aqui, tá escrito ali, né? Similar, gente, tá entre parênteses ali, 0,30 centavos de dólar, né? Pra três unidades. O que eu notei aqui é que lá no outro pedido, tava falando em 10 mil unidades, né? Pelo menos. E aqui eles tão falando em três unidades e já tá com o mesmo preço, né? De lá, né? Sim. Tem uma diferença nessa parte de quantidade pra fazer o pedido. Aí tá ali 0,28 centavos de dólar pra 50 unidades ou mais e 0,25 centavos de dólar pra mais de 20 mil unidades, né? Exatamente. O preço tá bem bacana aqui na Hacomart também e dá pra pedir menos, né? De acordo com o que a gente tá vendo aí, né? Show de bola. Aí vai de acordo com o tanto que você deseja investir. Sim. A Hacomart é uma das opções que a gente tem pra vocês investirem, mas tem também as nossas outras opções que daí entraria a parte da importação digital, que é o container compartilhado, que a gente vai apresentar os custos em sequência. Ah, tá legal. Então, os custos hoje que a gente vai estar apresentando vai ser pra trazer pelo nosso container compartilhado, é isso, né? Dois deles são pelo container compartilhado e um deles é pela importação direta, que daí seria o full container. Legal. Seria um container cheio de bolinhas. Legal. Show de bola. Então, a gente tá aqui esperando, ansioso, que a gente quer saber os valores. Como é que estamos aí? Qual que é o nosso valor pra... Então, vamos lá. Então, nós trouxemos o custo pra um metro cúbico, que é o mínimo ali pro compartilhado. Sim. Na simulação deu um pouco maior por conta da relação peso e cubagem, que aí subiu 67, 0,67 metros cúbicos. Mas essa seria a quantidade ideal pra fazer a primeira. Daí, você vai pagar 3.800 dólares no produto, só em produto. 3.800. O valor FOB. Aí, a taxa de conversão ficou em 2,38. Ficou uma taxa bem bacana. É, no caso, vai subir 138%, né? Sobre o valor do produto. Então, o valor do produto que vai estar na China vai ser multiplicado por 2,38, né? Esse é o nosso fator de conversão. Isso, exatamente. Aí, o capital que você vai precisar pra investir nessa importação, considerando 1,67 metros cúbicos de bolinhas e beat tênis, vai ser 44.526,31 reais. Legal. Menos de 50 mil reais aí, então, consegue fazer essa importação. Isso, exatamente. Pergunta, como deu 1,67 o metro cubado, será que não seria interessante ter arredondado pra 2, daí colocado um pouquinho mais de bolas? Seria uma das opções, arredondar pra cima pra ocupar os 2 metros cúbicos. É, então, porque daí agora já tá pagando por 2, né? Porque, assim, gente, numa importação digital, paga pelo mínimo 1, né? E depois vai subindo de meio em meio, né? 1,5, 2, então, ali, já tá pagando por 2 metros cúbicos, né? Às vezes, aumentar um pouquinho de bolas, se a gente ia conseguir colocar um pouquinho mais de bola, já pagando o mesmo custo logístico que já tá sendo pago, né? Sim. Beleza, então. E quanto que ficou o preço individual aí desse produto? Então, vamos lá. O preço individual é 0,38 centavos de dólar, mas chegando no Brasil, o custo unitário dele ficou em 4,45 reais. Legal, então. Então, 4,45 centavos é o preço que essa bolinha vai chegar, o preço de uma bolinha, é isso, né? Isso, exatamente. Legal, então. Então, tá. Isso é pra quantidade de 10 mil bolinhas. Uhum, beleza. Então, tem ali, ó, depois os impostos, são 5 impostos, né? Que a gente paga pra importação, depois de todos os custos logísticos adicionados, o preço vai chegar aqui por 4,45, né? Isso, exatamente. Legal. Aí, nós trouxemos também pra 5 metros cúbicos. Show. Que também, por conta do peso, deu uma mudança bastante drástica. Entendi. Porque a gente calculou ali 5 metros cúbicos, mas aí, como o peso ficou maior, acabou subindo pra 8,33 ali no fator. E quanto que é o peso do metro cúbico? São 300 quilos por metro cúbico. No ID, né? No ID. Ah, então legal. Então, assim, a cada 300 quilos, mesmo que você não ocupe um metro cúbico, ele já vai considerar um. E daí, por exemplo, se for 400 quilos, não vai cobrar por um metro cúbico. Isso, exatamente. Vai cobrar por 1,5, daí um metro cúbico e meio. Isso, exatamente. Entendi. E foi o que aconteceu. Nesse caso, o peso sobressaiu. Aham. Cara, bolinha pesada, né? Se a gente for pensar. Porque, assim, eu achei que ela ia ocupar mais espaço do que peso, né? Sim. Mas não, né? Ela é mais pesada do que o espaço que ela ocupa. Engraçado. Não é uma coisa óbvia pra mim. Não é o que eu pensaria, né? Assim, de bolinha de pitilhas. Nós também não. Foi uma surpresa pra nós. Ao perceber que ela é mais pesada do que cabe no espaço. Porque não é mais peso. Entendi. É mais peso do que cubagem, né? Exatamente. Legal, então. Então, essa aqui são pra quantas? 10 mil? Não. 10 mil foi anterior. Foi a de anterior. Essa é pra 50 mil bolinhas. 50 mil bolinhas, tá. Então, pra 50 mil bolinhas vai investir ali? Inicialmente, ali, pra pagar o fornecedor, você vai pagar 15.500 dólares. Legal. Aí, o investimento final da importação em si seria 183.111,54 centavos. Beleza. Então, um pouco menos aí de 200 mil, você conseguiria comprar 50 mil bolinhas de pitilhas. E o preço individual, daí agora baixou, não baixou? O preço individual baixou. Baixou, aham. Deu uma boa queda ali. Sim. Até o preço unitário lá na China baixou. Certo. É o preço... E também é o preço que eles dão inicial, né? Isso, exatamente. Então, o preço inicial baixou, custo final ficou 31 centavos de dólar, chegando por 3 reais e 66 centavos. E por aí a gente consegue ver a relação da quantidade na negociação. Como é importante, né, a gente precisar ter essa informação, né? Sim. Então, na busca de fornecedores, mesmo quando você mesmo, né, importador, vai buscar lá e vai procurar no Alibaba, você vai ver que a primeira pergunta que o fornecedor faz é qual a quantidade, né? Senão não tem nem como desenrolar a conversa com ele, né? Exatamente. É isso que você falou. É a primeira pergunta que eles fazem. Eles olham o produto e falam, beleza, mas e a quantidade? E aí, quanto você vai querer? Por isso que a gente... Por isso que já precisa pensar, né? O importador que tá querendo aí começar a buscar o seu produto e ver qual que vai querer, é legal já pensar. Ó, se for numa média aí, igual tava lá anunciado, às vezes você nem fala com o fornecedor, né? Tá lá no anúncio, de 0,30 a 0,80, não me lembro o anúncio lá, enfim. Você pega esse preço aí, vamos pegar uma média, 0,50. Se fosse 0,50, quantas bolinhas eu conseguiria investir multiplicando por 2, 2,5, né? O Rodrigo Giraldelli sempre fala, né? Numa conta de padeiro, coloca aí 2,5, de 2 a 2,5, que você vai saber por quanto que esse produto vai chegar. Então, vamos supor, tava 0,50 de dólar essa bolinha, você multiplica por 2,5, você vai ver, vai saber o valor, por quanto que vai chegar aqui em real. E daí você multiplica esse valor até o tanto que você pode investir, né? Será que você vai poder investir pouco, muito? Como é que vai ser, né? Então, você vai multiplicando aí e vai conseguindo chegar num número que é o seu valor que você tem aí pra investir, né? Exatamente. E aí você vai balizando conforme vai conversando com o fornecedor e vendo. Show. Legal. Então, pra 50 mil em unidades, fica R$ 13,66. E tem mais quantidades? Tem, nós trouxemos também, caso você tenha interesse em trazer um container. Ah, legal. Show de bola. Aí a gente vai estar falando pra... É... Atacado, né? Pra você realmente revender pra outras lojas. Exatamente. Falando em, assim, não... É muito difícil você trazer um container de bolinha só pra você, né? Pra você vender nas suas lojas. A não ser que você seja um lojista que já tem várias filiais, né? E tudo mais. Tem várias unidades aí pra estar abastecendo, né? Assim, realmente vale a pena. Aqui também tem a possibilidade de você ser um distribuidor. Sim, legal. Bacana. E vender pra outras... Pra outras revendedoras aí, né? Show de bola. Então, a gente considerou aquele container maior. Que é o de 40 HQ. O High Cube ainda show de bola. Aquele bem grandão, né? Que é o quarentão, que a gente chama, né? O de 67 metros cúbicos. Show de bola. E conseguiu pôr muita, muita bolinha aí dentro. Sim. E os valores. O valor na China ficou 54 mil, só em produto. Show. Só em produto. Aí, chegando no Brasil, já entregue no endereço do cliente, o total da importação ficou em 625 mil e 41 reais e 23 centavos. Legal. Show de bola. É um investimento bem volumoso, mas acaba compensando. Com certeza. Compensa como? Me diz aí. Vamos lá. O que compensa? A gente nota também que o fator de conversão ficou baixo também. Ficou. É menos de 2,5, né? Sim. Aquele número que a gente tava falando de 2 a 2,5 é bem realista, né? Na verdade, né? Exatamente. Legal. Varia muito produto a produto, mas nesse caso ficou bem realista. Tá. Aí são 200 mil bolinhas que cabem no container. É muito beat tênis pra jogar nesse Brasilzão. Mas tem 700 mil jogadores, não é ali que falou? Sim. Então, assim, 200 mil bolinhas não vai atender nem metade dos 700 mil ali. Então, se cada um tiver uma bolinha em casa... Meu filho, dá pra trazer 5 containers pra fazer pra todo mundo ter e mais um pouco. Sim. Aí ele baixou um pouco mais. De 3,66, baixou pra 3,13 o custo final. Legal. Então, cada bolinha dessa vai chegar por 3 reais, né? E não é dólar. 3,13 reais, né? Exatamente. Massa, legal. A gente viu também que diminuiu o preço unitário na China. Tava 0,31 centavos de dólar e tá 0,27 já. Legal. Bacana. E por quanto que a gente consegue vender esse produto aqui no Brasil? Então, eu trouxe aqui um anúncio do Mercado Livre, que é um dos nossos maiores e-commerce atualmente. Sim. Aqui eles vendem kit de bolinha. O anúncio, o segundo mais vendido é um kit com 10 bolinhas. Legal. E nele tá 135 reais e 23 centavos. Show. Pra 10 bolinhas daí no caso. Isso, pra 10 bolinhas. Então, cada bolinha vai ficar 13 reais e 52 centavos no caso. Exatamente. Legal. E como a gente vê, ali tá a personalização da bolinha. Tá mesmo, é. Onde que você consegue personalizar. É verdade. Isso daí trouxe com tudo, personalizado. Show. Foi bem legal. Massa. Então, vamos falar sobre o resumo, então. Como que ficou esses valores, pra gente poder realmente entender todas essas informações que a gente tava conversando até agora e passar de uma forma, assim, clara pra todo mundo aqui, como que ficou esses números. Então, vamos começar explicando a questão do custo. O custo foi feito em cima de 10 unidades. Certo. Foi feito o kit. Então, diferente da simulação que a gente apresentou, que é pra uma unidade, que a gente multiplicou por 10 pra equivaler ao kit do anúncio. Legal. Entendi. Então, pra gente poder ficar, assim, com o valor, com uma quantidade, né, de produtos dentro do kit igual do anúncio, pra gente poder comparar. Então, a gente multiplicou. Então, lá no metro cúbico tava por 4,45, né, o valor de uma unidade, né. Então, a gente multiplicou por 10 e daí aqui ficou por 44,50. Beleza. Então, o valor do kit. Legal. Então, como é que é aí? Qual que é o investimento? Como que fica? Então, o investimento é o mesmo que tava lá na importação. Que é os R$44.526,31. Show. Aí, como a gente falou anteriormente, o custo do kit é R$44,50. O preço de venda é o que tá no anúncio de R$135,23. Aí, o lucro que vai ter por unidade, que seria, a unidade seria o kit com 10, fica em R$90,73. Então, legal. Então, o lucro de cada kit vai ser de R$90,73. Isso, exatamente. E isso dá um markup de? R$3,4. Legal. R$3,04. É bacana, né? Já é um produto que você não vai nem dobrar. Você vai triplicar, né, o valor dele, né? Exatamente. É bem chamativo. Legal. Aí, o lucro bruto da importação em si ficou em R$90,783. R$90,783, né? Isso. Legal. Show de bola. Então, tá. Então, gente, ó. Lembrando, o markup é o quanto a mais você vai poder colocar nesse produto, mas não é o lucro que vai sair líquido pra você, né? O lucro que a gente tá falando aqui é sempre o lucro bruto, ainda vai ter todas as despesas com o mercado livre, às vezes você vai precisar de um frete aí, né? Uma embalagem, né? Pra embalar, enfim. Tem todos os gastos pra serem retirados desse valor aí do lucro bruto, né? A gente tá falando aqui mais da questão importação, né, Douglas? Exatamente. Aqui a gente não coloca os custos do Brasil, digamos assim. Que seriam esses que você falou, com o mercado livre, o custo do frete, se você for frete grátis. De marketing, né? Que você vai precisar fazer pra anunciar seus produtos, enfim. Todos esses valores, nós não somos especialistas, né, nisso. Nós somos especialistas na importação em si. Então, nós estamos trazendo aqui os valores de investimento pra fazer a importação e uma ideia aí de lucro bruto, né? Exatamente. Esse primeiro inicial foi pra um metro cúbico. Legal. Nós temos também o pra cinco metros cúbicos. Um resumão aqui pra gente entender. Então, o custo do kit com dez fica quanto, não? Fica trinta e seis e sessenta. Show. Fica mais barato do que o anterior. Do que um metro cúbico, né? Legal. Mas aqui, relembrando que são cinquenta mil bolinhas. Legal, né? O primeiro são dez mil bolinhas. É, a gente não sabe quanto tempo a pessoa vai precisar pra vender, né, esse produto, né? Exatamente. Se vai ser um mês, seis meses, um ano, né? Aí cada um tem que analisar o seu mercado e ver aí, né? Mas se ele vender todos os cinco metros cúbicos de bolinha que dá cinquenta mil bolinhas, quanto que ele vai lucrar? O lucro bruto na importação vai ser de quase quinhentos mil reais. Cara, meio milhão. Quase meio milhão vendendo aí essas bolinhas se você conseguir vender. Agora, esse meio milhão, quanto tempo vai demorar pra você vender? A gente não consegue determinar, né? Pode ser um mês. Pode ser uma semana, gente. Pode ser um ano. Enfim, né? A gente não tem essa noção. Porém, é um produto que chama bastante atenção, né? É um produto essencial também. Porque como que vai jogar beat tênis sem ter a bolinha? É, sim. Pra quem joga é essencial, com certeza, né? Não tem como, né? Assim como a raquete também, né? Que também a gente tem visto aí, o Rodrigo sempre comentando, né? Nas lives e tudo. Sobre a raquete, a gente quis trazer um acessório aqui que também é tão importante quanto, né? É bem legal. E o que você acha? Você acha que esse produto foi validado, Douglas? Foi. Ah, então vamos bater o martelo. Validado. Então, gente, olha. Eu acho que esse produto é muito bacana. É uma onda, mas creio que é aí uma onda que veio pra ficar. Porque exercício físico tem ficado cada vez mais, né? Isso é muito bacana. Já é coisa que a gente não via há 10, 20 anos atrás, né? Tanta gente querendo se exercitar, né? E hoje a gente tem visto muita gente querendo se exercitar. E por saúde, por beleza, enfim. Não importa o motivo, né? A questão é estar se exercitando, né? E cada um tem sua forma. Uns vão pra parte do ciclismo, outros vão pra parte do beat tênis. É, exatamente isso. Outros vão pro crossfit. Enfim, cada um busca aí a sua tribo, né? Pra isso. Então, gente, olha. Nós trouxemos aqui hoje esse produto que nós mostramos pra você através dos números que vale a pena iniciar a importação. A gente não tá aqui pra que você traga esse produto. A gente tá aqui pra te inspirar. Pra te mostrar como que você pode fazer essa busca de fornecedores aí. Como que você pode começar a pensar em como que você vai achar um produto que você queira vender depois, né? Então, a gente tá aqui pra fazer essa inspiração e pra te auxiliar. E, gente, todos os custos aqui, a não ser o último que foi do container de 40, aquele último foi pela importação direta. Mas os outros dois, do 1m³ e do 5m³, foi feito através do container compartilhado. Cara, esse produto é incrível pra quem precisa trazer pouca quantidade de produtos e tem interesse em fazer revenda, tá, gente? A gente só atende CNPJ pra você trazer, pra você revender esses produtos. Então, se você ficou curioso e quer entender mais sobre o que é essa importação compartilhada, como que funciona, quais são as características, aqui na descrição abaixo vai ter um link aonde você pode acessar e pode vir e entrar em contato conosco. Nós temos um time aqui todo pra te auxiliar. Nós somos mais de 40 pessoas que estamos aqui prontos pra receber você e pra te atender e conseguir, junto com você aí, iniciar a sua importação. Vambora, Douglas? Bora. Deu por hoje? Então tá já, então. Bora praticar bete tênis? Vamos praticar bete tênis, é uma aí, né? Eu tenho várias amigas ali que estão no Insta lá só na prática, né? Mas estamos na hora de começar, né? Vamos fazer uns exercícios. Então, gente, vamos até a próxima. Fico esperando vocês no próximo produto validado. Bora, Douglas? Bora. Fechou. Tchau, tchau. 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 Obrigado.